E a gente começa assim com 1.772 como? Fazendo rali. A gente agora a gente tá indo para um... como se fosse um lago, um poço, uma pocinha. E vamos que vamos, gente. Aqui é a estrada de terra e eles estão se comportando lindamente. A gente tá indo aos carros, estamos com a Carol, o Daniel e o Felipe. E vamos que vamos. Nossa, hoje é uma emoção o rolê pra isso. E o Guilherme tá falando que nosso carro é o que, amor? É o SUV da Barbie, porque é fraco, não usa o amortecedor, não usa o bolso. Mas é o SUV da Barbie. Não é 4x4. Não é 4x4. É 1.2. É 1.2. Mas não deixa de ser SUV. Não é 5x4. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tudo bem? Começando o vlog de hoje com muitas emoções. O Gui tá trabalhando no computador. Gente, o bebê tá no peito agora. Tá meio chateado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai cair. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. nada. Quero contribuir zero para a sociedade. Acesse o nosso canal. Música 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 Temos uma esfomeada aqui que não aguentou esperar, gente. Ela tá desde cedo pedindo pra comer. E churrasco demora um pouquinho, né? Daí, olha a mesinha que linda que eu fiz. Tô orgulhosa. Tem bagunça, né? Porque vida real, vida de mãe. E... Arrastamos, olha, o churrasco. Temos o churrasquinho, farofinha, arroz, bem simples. Mas é uma delícia, né, filha? Só tá comendo a carne que eu tô vendo. Ela come toda a carne pra depois comer as outras coisas do prato. E... vamos comer. PT Avon. Música Hora da atividade sensorial. Era pra ir estar pintando com o iogurte concorante. Aí, o que ela tá fazendo? Ela tá comendo. E vai sujar o vidro. Mas tudo bem, gente. Criança é pra isso. Eu não tive criança pra ficar com a casa impecável. Tive criança pra fazer merda. Não, 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 não. Não, não, não. É isso que ela tá pintando, gente. A cara. Estou pintando o papel, bebê. Sim, assim. É uma lambança, mas é uma lambança boa. Aqui, só. Hora da janta. Tá gostoso, mamãe? Tá comendo lentilha e eu vou dar uma fruta de sobremesa porque ela só comeu uma fruta. Hoje tem que comer pelo menos duas frutas por dia. Mas hoje não comeu fruta assim porque o café da manhã foi diferente. Geralmente ela já toma duas frutas do café da manhã. E o lanche também foi diferente porque foi iogurte. Galera, dia seguinte. Tô falando um pouco alto pra tentar que vocês me escutem. A gente veio numa loja de criança. O Gui, na real, tá dormindo com a Iris. Não. A Iris tá dormindo no carro. O Gui tá lá com ela. E eu quero ver uns brinquedos educativos diferentes pra Iris. umas coisas pra explorar atividades diferentes. Vamos ver o que eu vou achar por aqui. O nome dessa loja é My Baby. Tem bastante coisa de madeira dos tipos de brinquedo que eu gosto pra Iris e tal. Brinquedo de desenvolvimento ou pra contar. Tô querendo ver se eu acho uma Arca de Noé que eu sei que tem vários animaizinhos de madeira. Também coisas pra cozinha dela que eu ainda tô montando. Vamos ver o que é essa por aqui. Gente, eu não consegui filmar pra vocês na My Baby. Tava um inferno. Gente, tudo que eu tô era canto. Daí a gente veio também aqui no Mercasa que é um mercadão. Tem de tudo aqui. É muito legal. Eu amo Arca, gente. Pra fazer rolê aqui é um dos melhores lugares. E esse mercado tem um... Aí. Iris tá amando. Acho que eu tô com a Guilherme. Esse mercado tem um monte de variedade ou coisas diferentes também. E, enfim... Deixa eu procurar as coisas que eu quero. Isso aqui em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei lá na My Baby. Comprei muito brinquedo educativo pra Iris. Jeitinho que vocês gostam de ver. As comprinhas de brinquedo educativo. E agora eu tô procurando minha pipoca de caramelo que eu amo. Socorro. Ó, gente. Vocês sempre pedem pra filmar em mercado pra vocês verem o preço das coisas e tal. Ó, pipoca de micro-ondas. R$12,90. Um pacote que vem em seis. Os pacotes... Aqui tem... Gente, a gente ama isso daqui que é de... Um salgadinho assim de jalapeno. Prédio só tem em casa. Eu enjoei deles. O Gui, na real, que... É o louco disso. Muitos salgadinhos porque a gente tá procurando a pipoca. E aqui, gente, o mar de doce. Ó, biscoito recheado, biscoito. Isso aqui é muito bom pra tomar com café. Amo. Mas eu tô tentando segurar a lactose. E eu não tô achando o meu biscoitinho. Você achou ele, mozão? Chegou seu cookie? Hashtag chateada. Gente, isso daqui é muito gostoso. Bamba. Tem vários sabores. O original é o meu favorito. E esse daqui é bem igual. É muito bom também, gente. Nossa. E agora ainda estamos na saga de procurar. Ali. Achei! Gente. Isso daqui é a melhor coisa do universo. Então, sempre que vocês verem isso daqui, lembrem de mim e comprem. Eu vou levar dois. Achei, mozão. Vou levar três. É exagero, é exagero. Mas eu tô de TPM ainda. Então, vamos que vamos. Chegamos em casa, gente. Tô acabada. Mas já tomei um banho. Gente, o dia todo na rua é muita função com o bebê. Mas até que foi bem. Flui bem quando a gente sai da rotina. A gente nunca sai da rotina. Mas quando sai, dá tudo certo. Ninguém morre, não. E queremos para vocês as coisas que eu comprei de brinquedo para iris. Para finalizar esse vídeo. Deixa eu pegar tudo e mostrar para vocês. Vou mostrar os brinquedos assim em cima da mesa. Que eu acho que fica legal. Eu comprei esse daqui por causa dos blocos. Eu nem sei se eu vou montar esse carrinho agora. Vou esperar. E eles estão andando sozinha, sem apoio. Para o depois da isso. Vocês sabem que eu não gosto de andador. Brinquedo com apoio para o bebê segurar. E eles usam as cadeiras da casa com o andador. E tá ótimo. Mas no futuro, quando ela estiver andando já com equilíbrio. Eu acho que vai ser ótimo para ela continuar, né? A brincar de imaginação. Botar as coisas nesse carrinho. E sai andando pela casa. E eu comprei mais pelos blocos. São 34 peças. Os blocos são grandes. Então eu tô ansiosa para ver. Ela brincando. Ela ama blocos. Daí também comprei, gente. Animais do safari. Animais silvestres, né? Para a gente brincar de setorização. É um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça mais ou menos, digamos assim. Que a criança tem que botar. Mas dá para brincar também com os animais soltos. E eu achei isso bem interessante. Também comprei de meios de transporte. Para a gente também trabalhar isso. E eles estão na fase de associação. Então isso daqui... Mesmo que ele diga que é para 3 anos ou mais... Esse daqui é 12 meses. Esse daqui é 3 anos. Vai entender. Mas eu sempre estou com supervisão. O jacaré eu acho que eu não vou deixar na brinqueda teca. Porque ele é muito estreito. Não sei. Mas o resto... Acho que o tamanho é seguro para ela. Também comprei dinossauros. O Gui é louco por dinossauros. Quase um Ross de Friends, o Gui. E eu acho que ela vai curtir bastante. Mas para contar a historinha também. Para brincar de setorização. Para explicar um pouco para ela sobre as coisas. Mas para casar com animais silvestres. A gente pegou também animais domésticos. Para a gente poder explicar mais ou menos a diferença dos animais de casa. Com os animais da selva. E... Enfim, gente. Aqui foram os quebra-cabeças e animais. De madeira. Tudo de madeira. Também que eu sou bem contra plástico. Na educação infantil e na vida, né? E aqui eu comprei um kit de salada. Uma amiga nossa tem esse kit. Eu achei ele o máximo. E aí eu sabia onde ela tinha comprado. E eu fui lá comprar para eles também. E a partir de dois anos. Mas como sempre a gente adapta. A gente vê as peças que são seguras. E as que não só a gente tira. E oferece quando a criança apresenta segurança. Agora eu já vou inserir alguns desses brinquedos no rodízio de hoje. E vamos fazer o rodízio de brinquedos. Tiro todos os brinquedos. Tanto daqui quanto do playroom. Para a gente trocar e manter as coisas interessantes. Eu faço todo sábado à noite. Porque aí domingo ela acorda com um monte de novidade. E agora é novidade mesmo. Que ela nunca viu. A gente estava sentindo falta de brinquedos de madeira para eles. Alguns tipos. Principalmente animais. Porque ela é fissurada por animais. E os blocos também. Que ela está começando a empilhar. E desenvolvendo essa função. E eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. As cadeiras estão erguidas. Porque o Valginho não está passando. Ele está em algum lugar. Ali atrás. Da casa. Mas enfim. Vou finalizar o vlog por aqui. Quem tem curiosidade de ver como é a Brinquedoteca. Como a gente organiza o rodízio de brinquedos da Illys. E tudo mais. Eu vou deixar o link no box de informação do vídeo. Que eu faço tudo pela Brinquedoteca. E mostra como é que a gente faz o rodízio. Aqui em casa a gente aplica vários elementos. O método Montessori. E tem funcionado muito. E ele está se desenvolvendo lindamente. Está brincando de imaginação. O que é uma coisa muito linda de ver. Ela brincando de faz de conta. Gente. Não é esperado. Se você tem um filho que não brinca de faz de conta ainda. Não fica preocupado. É só esperado começar a brincar entre 18 meses e até 5 anos. A criança pode começar a brincar de imaginação. Aí eles começam um pouco adiantado. Mas aí ela só brinca de dois tipos de coisas de imaginação. Que é de comidinha. E de animaizinho. Então ela também dá comida para a boneca. Ela alimenta. Tipo. Ela brinca de alimentar a gente. A boneca. Finge que está comendo coisas. De mentirinha. E também alimenta os animaizinhos. E bota os animaizinhos para passear. Só isso. Mas. Enfim. Se vocês gostaram. Deem muito like. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Um beijo. Eu amo muito vocês. E até os próximos vlogs. Vídeos. E tudo mais. Tchau. Tchau. Tchau.